Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Maria e esta é Maria a Poupadinha. Eu voltei aos saltos. Eu fui, como eu vos tinha dito no vídeo anterior, eu fui aos saltos. Não sei se estou contente, se estou meio desiludida. Vamos ver. Eu comprei assim algumas coisitas. Tinha muita gente, muita gente no shopping. Estava um bocadinho caótico. Eu estou com a mesma maquiagem e só mudei o batom porque achava que eu precisava de alguma coisa aqui na minha boca, assim, mais cheguei, já que tenho os meus olhos muito simples. Eu comprei algumas coisinhas. Eu fui à Primark. Eu fui à Primark. Fui à Lefties, mas na Lefties não encontrei nada. Estava uma confusão. Tinha tanta coisa no chão, tanta coisa espalhada que eu desisti. E fui, então, à Tifosi e à Kiabi. Para começar, eu vou-vos mostrar uma coisinha que eu comprei na Tiger, mas não estava em saldos. Porque eu acho que a Tiger nunca faz saldos. Elas têm um preço que acompanham o ano inteiro. É um bocado como a Aleop, que também não têm promoções, não é? Eles são do mesmo género, eles não têm promoções. Têm sempre aqueles preços mais baixos, mas promoções não têm. Então, eu vou começar pelo que eu comprei na Tiger. Eu comprei na Tiger este caminheirinho, que é com um raio, para pôr aqui na estante de trás. Eu achei super giro. O meu marido gostou também e resolvemos comprar. Eu já lhe pus a pilha para experimentar, para saber se estava bom. Ele está ok. Eu achei super fofinho. Ele vai ficar aqui na estante. E eu paguei por este caminheiro. Deixem-me cá ver, mas eu acho que foram oito euros. Será que eu tenho aqui o talão? Eu tenho o talão. Exatamente, ele custou oito euros. Uma lâmpada N1. É muito giro. Eu gostei. Eles tinham também de flamingo e de unicórnio, eu acho. Tinham três diferentes. Este, o de flamingo e o unicórnio. Muito giro, oito euros. Então, parece normal. Não achei nem caro nem barato. Parece absolutamente normal. Portanto, deixem-me pôr aqui esta lá. Depois da Tiger, eu fui à Tifosi. Sim, eu fui à Tifosi. E a Tifosi é uma loja que eu muito dificilmente vou. Mas eu já estava tão cansada. Eu entrei na Zara, eu entrei na Besk, Polenberg, Mango. Não fui à Stradivarius. Geralmente eu não entro na Stradivarius porque não tem muito o meu estilo. Primark, Lefties, C&A. Entrei em imensas lojas e eu não gostei de quase nada. Portanto, estes meus chals vão ser um pouquinho pequenos. Ok, eu fui à Tifosi e comprei esta camisa. muito gira, que eu andava à procura de uma camisa às bolinhas já há muito tempo. Ela custou 9,99 euros. Eu gostei muito. O meu tamanho é o M e achei lindinha mesmo. Vou usá-la com certeza. É um tecido fresquinho, leve. Eu gostei muito. Depois da Tifosi eu fui à Kiabi e a Kiabi geralmente tem coisas que... Ou a Kiabi para mim funciona assim. Ou tem coisas que eu gosto muito e muitas coisas que eu gosto na loja naquele momento. Ou simplesmente não tem nada que eu goste. Nesta vez que eu fui lá, ou seja, hoje... Eu gostei de muita coisa, mas havia muitos tamanhos. Ainda não havia muita coisa escolhida. Mas, não sei, eu acho que por estar assim muita gente, muita confusão, eu quase nem sequer quis ver as coisas porque eu comecei logo a surtar. Mas deu para comprar umas coisinhas. Então, na Kiabi eu comprei esta t-shirt de cerejinhas que são muito giras. Eu também comprei no tamanho M e ela custou 3 euros. Muito fofinha. Acho que tem tudo a ver... Eu não costumo usar muito branco. Eu hoje estou de branco, mas eu não costumo usar muito branco. A minha onda é mais o preto. Mas, agora acho que o meu gosto está assim a mudar um bocadinho, mas eu gosto muito de preto. Mas comprei porque achei super fofinha. Por 3 euritos, acho que valou super a pena. Também na Kiabi eu comprei... Ele já está aqui no cabide que era para não amassar. Eu comprei este casaco. Este casaco muito giro, com um corte muito giro. Ele não tem botões, é aberto. Ele não é muito pesado, mas vai dar para usar no inverno ou não. Mas talvez no outono. E ele custou 25 euros. Ele é muito, muito giro. Fiquei muito surpreendida. Porque ele é realmente bonito. Depois, eu passei para a tão querida e adorada Primark. Até me lembro, sabe? Minha querida e adorada Primark. Na Primark, eu desta vez não consegui encontrar assim nada de muito especial para vestir. Também confesso-vos que eu não compro muita roupa na Primark. Calças de gangue, calções, algumas t-shirts. Mas desta vez eu não encontrei assim nada que chamasse a minha atenção a nível do roupa. Então, eu comprei algumas coisinhas que eu estava a precisar. Deixa-me também tirar aqui o talão para poder ver. Também o talãozinho, aqui está ele. Para poder-vos dizer os preços das coisas que eu comprei. Então, para começar, eu comprei estes dois expositores para os batons. Que eu tenho alguns batons já estão a encher muito. E eu comprei estes dois. Ele tem uma tira rose gold, um rosinha claro. Muitos giros. Cada um deles custou 3€. E dá para 24 batons. Desculpem, dá para 12 batons. Certo? Eu gostei muito deles. Eles vão para aqui, para trás de mim. Que eu estou a precisar de arrumar os meus batons. Por 3€, achei muito bom. Eu até fui à procura daqueles expositores que têm... Que dá para pôr as paletas em pé. Não havia. Não sei se a Primark já teve. Mas este aqui que eu tenho, eu comprei lá da Primark. E ele custou mais que 6€ ou 7€. Eu gosto muito dele. Talvez compre um igual. Ou então aquele que tem várias gavetas. Mas estes aqui, para pôr os batons, 3€ perfeitos. Depois, como não pode faltar, eu comprei as toalhitas. Estes, que eu compro sempre. As toalhitas. Estas... Este é papel seca. Eu comprei porque, primamente, a minha pele tem estado um pouco mais seca. E eu quis experimentar este. Tem ali de argão, o que é muito bom. Eles custaram 1€ e mais. Eu tenho dois pequezinhos, como sempre. Falando das toalhitas. Eu comprei... Lembram-se que eu tinha comprado esta no Lido. E eu não gostei muito. Eu não estou a gostar muito destas toalhitas. Eu só estou a usá-las porque eu já comprei. Mas eu não fiquei assim grande fã delas. Mas dá para desenrascar. Mas estas aqui, é a primeira vez que eu comprei estas. As azuis. Eu costumo comprar as cores de fosa com água micelar. Vamos experimentar estas. Depois eu digo-vos o que eu achei. Para um herói make. 50 toalhitas. Ok. Depois, eu comprei... Umas máscaras. Deixa eu ver. Umas máscaras. Eu comprei uma Deep Cleansing Bubble Mask. Ela é de Mirtilo. Ela custou 1€. Elas acho que são... Este é o preço normal delas. Pelo menos eu não vejo aqui nenhum papel vermelho. Daquelas da promoção. Bubble. Eu nunca experimentei uma máscara Bubble. Vamos ver o que é que ela me diz. Esta é coreana. Eu não sabia. Mas, pelos vistos, é coreana. Esta aqui. Diz-me que... Eu acho que é para a limpeza profunda da pele. Eu vou experimentar e depois eu vou-vos dizer com certeza. Também comprei uma... Distress Cream Mask. Que é de rosa. Estou com um bocado receio desta. Porque eu não gosto muito de coisas com o cheiro de flor. De rosa. Mas, vamos ver como é que ela... Como é que ela vai se comportar. Ela diz que é relaxante. Também custou 1€. Também vou experimentar. Eu vou-vos dizer. Mas, também é coreana. Vamos ver o que é que ela vai fazer pela minha pele. Espero que faça alguma coisa boa. Para que a minha pele bem precisa. Por último, a nível de máscaras. Eu comprei esta para os olhos. Para pôr aqui embaixo. Porque eu tinha recebido umas... No vídeo da Look Fantastic. Eu tinha recebido umas para pôr debaixo dos olhos. Eu usei. Elas eram boas. Só o senão. Era que elas escorregavam bastante. Porque ela tinha uma espécie de silicone. E ficavam a escorregar. E cada vez que eu chegava para cima. Ela acabava por tocar no olho. E ardia um pouco. Mas, eu estou a precisar de usar com mais frequência. Então, eu comprei estas. De vitamina E. Eu não sei quantas é que elas vêm. Mas, que só vem um par. Ah, peço desculpa. São 15 tratamentos. Eu não tinha reparado. Também é coreana. Não tinha reparado que eram 15 tratamentos. Que bom. Fico ainda mais contente. Custou 1,5€. E eu espero que sejam realmente boas. Porque eu preciso mesmo desta ajudinha aqui em baixo. E por último, eu tenho um produtinho. Que eu comprei também, por curiosidade. Este Grapefruit Body Scrub. É um esfoliante de toranja. Ele tem um cheirinho muito bom. Hum, ele parece uma mousse. Ele é muito bom. Vou só fechar para vos mostrar a embalagem. Mas, ele tem um cheirinho maravilhoso cítrico. E parece uma mousse. Ele é muito bom. Para fazer esfriação na pele. Eu estava a precisar de um. Eu não sabia mesmo qual é que eu queria de comprar. E quando eu vi lá, eu disse. É isto mesmo. Custou-me 4€. E a embalagem é grande. Tem 475ml. Fantástico. Traz imenso produto. E o cheiro é cheiro de verão. Por isso, mesmo muito bom. E foram estas as minhas comprinhas. Como podem ver, os meus sales ainda não foram aquela coisa assim fantástica. Talvez porque eu tenho ido num dia que estava muita confusão. Muita gente. Estava tudo muito remexido. A primarca estava impossível. Eu desisti completamente de ver as coisas. Eu como peguei nestas coisinhas, meti no cesto e fui-me embora. E mesmo assim ainda fiquei na fila muito tempo a pegar estas meia dúzia de coisas. Eu hei de voltar ao shopping com um dia em que esteja mais calmo para ver as coisas. Porque eu estou curiosa para saber o que é que vai entrar em saldos. A primarca, eles não fazem saldos, por assim dizer. Mas vão baixando, fazendo reduções e baixando os preços que eu gosto. Mas eles fazem isso todos os meses. Todos os meses há reduções novas. E eu gosto de ir lá ver. Eu já entro na primarca, sim. À procura da placa vermelha. Onde é que estão os saldos, onde é que estão as reduções. Porque eu gosto muito de ir lá. Mas gosto muito de ir lá comprar pechinhas. Que é o que eu mais gosto. Este, acho... Pois, eu não acho que nada do que eu comprei estava em promoção. Acho que era tudo ao preço normal. Não vi nada assim em promoção. Como eu vos disse, eu vi muito pouco. Eu nem comprei roupa. Eu só vi mesmo os produtos de beleza. Porque não dava. Era impossível. Vamos deixar agora a Alcamore um bocadinho. Eu vou voltar ao shopping e vou procurar muitas coisas. Agora só me resta a despedir de vós. E desejar que quando eu estiver neste lado, vocês estejam neste lado também. Deixar um grande beijinho. E até à próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.